Se a vida te dá limões, faz uma limonada. Quem diz uma limonada, diz uma loja de saúde. Se a vida te dá limões, há um banco que te ajuda a saber o que fazer com eles. Conhece as nossas soluções de apoio ao empreendedorismo. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncio local.